Música Fala rapaziada, beleza? Por que peixinho sumido? Porque você tá sumido meu Não estou meu, você que fica de negatividade O Luís tá sumindo meu, eu tô bem triste com o Luís Mentira, mentira Ele tá sumindo Não tô e não sei por que Sabe por que o peixe tá sumido? Por que o peixe tá sumindo? Por que o Luís é falso Realmente, mas... Não, meu Não é não? Não, meu Por que? Mas é isso aí, galera A gente vai entrar aqui numa salinha bem bonitinha E eu vou cantar tome tome Não vai cantar nada não Ah, não vou não Você não vai cantar nada não Eu não vou? Não Ah, então vou embora Tchau Não vai, meu Tchau Não vai embora, meu Depois dessa eu vou até fazer uma coisa Wolf Ah, cadê você? Tchau Você tá indo embora? Estou indo embora Estou indo embora Então é isso aí, galera A gente tá vindo quarta-feira pra casa E o Luís vai ser real O quê? Mas, galera Eu e o Luís a gente quer ir morar juntos, sabia? Mentira, tu não quer Em São Paulo, viu? Eu vou fofa Mentira O Wolf é o cara mais enrolado que tem Ele não quer sair do colinho da mamãe e ficar dando desculpa Ô, filhinho Filhinho Cê me respeita Em breve a gente vai Pra São Paulinho Eu vou ficar falando Não, nós vamos Nós vamos depois Eu não quero deixar a minha mãe Eu amo tanto a minha mãe Não deixe Não vou ter minha roupa lavada em costas, amigo Mas você que vai lavar minha roupa daí Ô, fofinho Você que vai lavar minha roupa Sabe a barra Você que vai lavar minha cuecona Sabe a barra Na máquina não cabe isso pra cair Qual é que é a GG aí, não? Qual é a GG? Ah, na verdade é Eu tô me complicando aqui Mano, peixe, eu vou fazer a nossa casa, peixe Não vai, não vai Vou fazer, meu Vou fazer Galera, como tu acha que seria eu e o Luís morando junto, mano? Eu seria te batendo todo dia Porque o Wolf é o cara que mais ronca nesse mundo Pra nascer alguém que ronca mais algo que ele Parece de um porco Você não dormiu comigo? Nenho Oh, o Luís foi real Então, né? Então, né? Eu acho que foi o que eu fui dormir na cadeira do Nenho Porque eu não queria dormir perto do cara que ronca igual uma porca, né? Ah, mas se a gente morasse junto, tipo, seria quarto longe, né? Ah, achou bom, né? Ou você faz um acústico no seu quarto É, mas se tu fazer um acústico no jeito que tu grita Eu grito, você... Ah, Luís, me respeita, vai Eu não grito, não Não, não Só por Deus, irmão Não deve gritar, não Eu não grito, não Só por Deus, irmão Oh, queridinho O Cásio grita, hein? O Cásio faz força pra gritar Aqui, tipo, ficando bonitinha Minha casinha, por isso É bonitinha também Arrumadinha Mano, eu já falei pra galera, pessoal Pra gente fazer Tipo, a galera fala pros youtubers Pra gente fazer uma casa gigantesca com todo mundo Mas ninguém quer, meu Ninguém quer Não seria pegar o peixe? Não Eu acho que seria, meu Eu acho que não Eu acho que não Por que não, meu? Como é que eu ia chamar o... Vai Quê? Eu vou falar uns... Não, não, brinques Brinques, brinques Não é real, não Não é real, não É real Eu vou falar uns negócios aqui, peixinho Não vai, não, negativo Não vale Mas, Luís, imagina Tipo, a gente acaba de almoçar falando Luís, lavar louça Você ia lavar, né? Tem máquina de lavar louça, por que... Mano, eu tenho certeza Quando o Luís for morar junto A gente vai fazer tudo, tipo, automático Tá ligado? É real Ah, manda alguém lavar louça Máquina de lavar louça o que? Lavanderia, pode ir Né? Lavar roupa, ah Ah, lavar roupa Eu vou falar com esse tanquinho dele aí Ah, o meu tanquinho é delícia, né? Vocês se respeitem também Ô, filho da mãe Eu vou começar a te coisar aqui Eu tô de brinques E tu tá de alarques Olha, galera O Luís vai vir pra cá mesmo Semana que vem, sabia? É mesmo? Semana, né? É, sim E a irmã Dolph não vai ser perdoada Boatos que a irmã de alguém também não Fica no ar, né, bicho? Então, né, gente Tá tudo bom com vocês Vocês estão me fazendo chamamento Vai lá comigo Tá tudo bem também Ai, minha casinha tá bonitinha, não Tá bonitinha Arrumadinha Arrumadinha, talvez O Luís não é real não É sim Não é É sim Tô falando que não é É sim Tô falando que não é É sim Tô falando que não é Gente, como que chama flor aqui no manicure? Ih, achei Flower Não, mas como eu tô em português Que eu vou fazer um negócio bonitinho Porque a minha casa Tem que ter flor, tá ligado? A minha casa Eu acho que tinha que ter mato Mas ok Cê disse Um verdinho Tá, ficou uma bosta na minha casa, na verdade Caraca, velho Tô parecido contigo, né? Ai, Luís, vai arrumar a casa, vai Ô, fofinha Mano, eu ia atrapalhar tanto o Luís a gravar quando eu morasse Ah, esse é uma casa? É, não gostei não É Então, né? Um horrívelzinho pela amizade ainda, né? Isso deu horrível Tadinho Hã? Ok É uma casa de pijama É Ok Ok, né? Tadinho 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 Ó, positivo Nossa, ficou boa, velho Positivo Essa seria a nossa casa, Luís? É, não Seria como, meu? Assim Essa daqui seria a nossa, fala aí Não, pera aí Não, pera aí Tirando que não tá simétrico Porque tem quatro blocos desse lado e três desse É porque o aluguel em São Paulo tá caro, meu Não tá simétrico Tá caro, meu É É É Então, né? É, mas tem baúzinho aqui, ó Baúzinho bonitinho aqui, ó Ó Ó Ó, essa daqui num rolezinho, talvez É, numa situação ruim da de enganar, né, Luís? É, muito ruim, assim Vamos ver Ó Ó, essa dá um dislikezinho, hein? Tadinha Dei um bom De bom, meu De bom, de bom De bom, meu Vamos ver o próximo Ó Isso daqui é do Rezende É do Rezende E não terminou Não terminou Mas seria do Rezende Que o Rezende gosta de luxura, né? Nossa, novidade Novas, né? Ixi Então, né? Então Então, cara No máximo Arrumadinho Nem arrumadinho Nem de muleta Vamos ver Ah Então, né, Wolf Ah, não Então, né, Wolf Não Então, né, Wolf Não, não Então, né, Wolf Não, não, não Então, né? Você conhece aquela nova música? Não A novo hit do verão? Não, meu Não Não conhece, não? Vou te contar, então É assim, ó E tome E tome E tome E tome Tome, tome Vai no passinho Agora vire Tome Eu tô triste Por que você tá triste? Porque eu perdi o joguinho, meu Ah, mas você é noob Não, meu Minha casa ficou tão linda Linda não Linda não, né? Mas É isso aí, galera Felizmente eu perdi pro peixe Perda Ah, o peixe também dá aula, né? O peixe Não, não dê, meu Não dê Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Infelizmente eu perdi, né? O peixe ganhou, né? O peixe é o melhor de todos Mas é isso aí, galera Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito, 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 muito Muito, muito, muito E para o canal Do lobão E o canal do peixe tá na descrição Junto com a namoradinha do peixe que eu tô devendo Que não vai existir Eu xipo Eu xipo Não xipo Eu xipo Luipo